Fala rapaziada, já estamos por aqui galera, estamos nos últimos passos aqui para chegar na lagoa galera, o sol está bem baixo ali, já são aí 4h25, atrasou um pouco de novo galera, e eu quero aproveitar aqui galera, mandar um céu aí para E aproveitar e divulgar aqui nosso amigo Sniper PE galera, Sniper PE, que ele tinha pedido para me dar um foto aí para ele galera, que eu tinha lido o comentário, e deixar o link do canal dele aqui na descrição galera, vai lá e se inscreve, Sniper PE, e um salve para parar Hunter, é isso aí galera, chega a sua aí galera, a torreça, se mata toda de a pé, E vamos ver, se a gente garanta aí galera, o frio, eu vou somente aqui galera, acabar de chegar, lá a gente conversa mais Eita rapaziada, acabei de chegar aqui galera, estou aqui na tocaia, Ela estava bem galera, quando eu cheguei ó, bem aqui galera, bem perto da tocaia ali ó, Eu trouxe até o facão galera, trouxe até o facão para mim, eu gosto desses pau aqui na frente galera, mas, Se eu gosto dela vai, vai embrabir, você quer voar lá para o final lá ó, Tava bem aqui ó, rapaz, Quando tem essa essa moita aqui no meio ó, tinha dado para, mas vamos lá galera, Vamos botar o celular aqui nos copos de canto, e vamos esperar ela aparecer aí, rapaz, E aí Amém. E é isso aí rapaziada, acabo de enxergar aquela sérvia lá agora, aquela sérvia antiga né. Hoje não deu certo, olha, vai tocar aí. Hoje não deu certo lá na galinha, infelizmente a gente não conseguiu fazer nenhum abato. As galinhas ficam tudo do outro lado, lá longe. Mas não vou dando certo. Por um pouco galera, por um pouco mesmo. Se tivesse chegado um pouquinho mais cedo, tinha conseguido pegar galera. Eu acho que galera que eu vou tentar vir é de manhã rapaziada. Porque de manhã... Porque de manhã... É de manhã... Porque de tarde o bicho passa o dia todo comendo e não fica... Nem quer sair de manhã cedo. O cara chegando com o escuro. É bom... É bom porque o bicho acorda com fome galera e fica... Andando... Muito dentro da água né. Imagina vai procurar aí outro ponto. Tem vários pontos. Tô querendo chover rapaziada. Tô querendo chover rapaziada. E fica... Ficando por aqui. Forte abraço de todos. Fique com Deus.